A Guirri já tem uma provável escalação para o jogo contra o Cruzeiro, e é sobre ela que nós falaremos agora mesmo aqui no canal HB Santos TV, após o recadinho do nosso anunciante, são apenas 10 segundos, fique ligado. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição e nos comentários do nosso vídeo, em menos de um minuto você consegue se cadastrar, sem a necessidade de você fazer verificação dos seus documentos, basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui na PagBet você faz saques rápidos via Pix e aposta com responsabilidade, sem utilizar dinheiro comprometido. Então não perca tempo, faz a sua fézinha aí na PagBet, estamos na data FIFA, muitos jogos de seleções estão acontecendo neste exato momento, quer fazer aí o seu pezinho de meia? Faz através da PagBet, tá pessoal? Link na descrição e nos comentários e bora falar do peixão, tá pessoal? Galera, é o seguinte, nós já temos aí a informação de que a Guirri já tem uma provável escalação para o jogo contra o Cruzeiro, um jogo que é considerado aí como confronto direto, jogo em casa. Nós já falamos aqui em diversos momentos, em casa, daqui para frente, o Santos não pode perder. Muito importante para que o Santos permaneça na Série A em 2024, é vencer os jogos dentro de casa, tá pessoal? E eu vou falar aqui da provável escalação, muitos estão comentando aí sobre isso, setoristas, né? Pessoas também que falam do Santos aí através de canais. O Aguirre estaria esboçando aqui a seguinte escalação. João Paulo, Joaquim, Basso, Messias e Dodô. Ele iria entrar aí contra o Cruzeiro em casa novamente com três zagueiros, tá pessoal? No meio, Fernandes, Nonato e Jean Lucas. No ataque, Braga, Mendoza e Furick, tá pessoal? Vamos lá, vamos comentar aí sobre essa provável escalação, tá? Ele coloca aí Lucas Lima no banco, ele coloca o Rincon no banco, né? O Soteudo está suspenso, né? Não jogaria essa partida e esses atletas estão também servindo aí a seleção, né? Não sabemos se eles chegariam a tempo, até porque o jogo é quinta-feira e a viagem longa e tudo mais, né? Acho que o Santos não colocará esses atletas, mesmo que eles cheguem a tempo, acho que o Aguirre não fará isso, tá pessoal? Mas vamos lá. O Santos fez oito contratações nessa janela de transferências. O Santos contratou o Rincon, Furick, Jean Lucas, Caissara, Maxi, Dodô, Morelos e Nonato, né? Ele está, teoricamente, colocando o Nonato, né? Que nós tanto reclamávamos aqui, falávamos, nossa, o que será que o Aguirre tem contra o Nonato que ele não coloca ele para jogar? Parece que vai colocar. Parece, porque aqui é apenas uma provável escalação para esse jogo de quinta-feira, tá? Eu só não entendo, cara, o seguinte, tá? Quando você contrata um jogador do nível do Morelos, lógico, nós nunca vimos o atleta em ação no Santos, né? Mas nós queremos ver. Quando você contrata um jogador como esse, o jogador já está aí regularizado. Quando você contrata o Maxi também, que já está regularizado. Quando você contrata atletas como esses, como o caso aí de Rincon, né? O Rincon eu até entendo, né? Porque é um atleta que pode chegar cansado e tudo mais. Furick, né? Que, teoricamente, entraria aqui de titular. Jean Lucas, titular, ok. Você não coloca o Caissara, que parece estar muito bem fisicamente falando, né? Até o dia 14 ainda dá tempo, né? De ele se preparar mais ainda para essa partida. E eles bossam aqui três zagueiros jogando dentro de casa. Na minha opinião, um erro, tá, pessoal? E além disso, né? O Santos contratou Morelos e Maxi, né? Que ficaria apenas até o final do ano e tem apenas quatro meses para mostrar o seu futebol e mostrar que realmente merece ser contratado por mais uma temporada pelo Peixão. Quando você contrata esses atletas aí, principalmente o Morelos, e não coloca ele em campo, é a mesma coisa que você comprar um brinquedo para o seu filho e colocar na parte mais alta para não deixar ele brincar, né? E o seu filho fica ali só olhando com aquele olhar e falando Nossa, como eu gostaria de brincar com esse brinquedo. O torcedor pensa da mesma forma, tá? O Santos contrata os atletas e não coloca para jogar de titular, né? Eu sei, nós nunca vimos aí o Morelos atuando, pelo menos aqui no Brasil, mas a expectativa em cima desses atletas, você não pode negar o fato de que é muito grande. Nós queremos ver esses atletas em ação. Então o que eu estou colocando para vocês aqui é o seguinte, tá? Ele opta por deixar Mendoza como titular e Mendoza tem sido um dos piores jogadores do nosso time e, na minha humilde opinião, deveria ser sacado. Além disso, ele deixa também o Braga e não coloca o Maxi, né? Como eu falei para vocês, só tem até o final do ano para mostrar que tem potencial para ficar mais um ano no Peixão. Às vezes, eu também não entendo as escolhas do Aguirre, tá? Mas espero que sejam as escolhas assertivas para tirar o Santos dessa situação, tá, pessoal? Repito, eu entraria com o Morelos e o Maxi Silveira. E você? Deixa nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. À noite nós estaremos de volta. Eu sei que ainda não elevamos aí a quantidade de lives, mas vamos voltar com força total. Não está tendo o jogo do Santos e eu acho que o mais sensato, mais correto com você, torcedor Santista, é voltar com nossas lives aí com força total, porque assim você se distrai, né? Se alegra nas nossas lives, nós também brincamos, nós interagimos com vocês, né? Dessa forma você não passa raiva, né? Não tem jogo do Santos, o torcedor não passa raiva. Essa é a mais pura verdade. Mas vamos lá, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham dessa provável escalação do Diego Aguirre. Eu não gostei. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.